Como é que eu sei que ele está usando hack? Porque como é que diversas vezes ele aponta exatamente onde eu estava no mapa, tá ligado? Tipo, ele mirava para a minha parte da parede. Coincidência não é, tá ligado? Por isso, tá ligado, que ele está chutando. Personal radar, in the air. Personal radar drone, ready. Enemy UAV, overhead. Copy. Falcon 301 route for personal radar coverage. Cross-up strike, ready. This is building blue.